Olá, sou a Seumira Feliciana Xilandala, formada do quinto grupo do projeto Mulher e Ação de Benguela. Antes de entrar no projeto Mulher e Ação, eu vendia chinelas, zungava as chinelas, mas agora, graças a Deus, com o curso de corte e costura do projeto Mulher e Ação, consegui produzir as minhas próprias peças, costurar e assim ganharem algum dinheiro. Com o dinheiro que fui ganhando, vendendo as peças que costurei com as máquinas do centro, fui juntando algumas economias que foram suficientes, graças a Deus, para comprarem a minha própria máquina. E agora já estou a fazer a incubação em minha própria casa. Já estou a conseguir produzir algumas peças. Então, só me resta agradecer ao ADPP, ao Simpani, ao projeto Mulher e Ação, o meu muito, muito obrigada.